Olá Curiosos e Curiosas, eu me chamo Elian e hoje nós vamos citar Curiosidad, então seja bem vindo ao nosso canal, desde já deixa seu like e se inscreva. Um estudo da Universidade do Japão mostrou que tomar sorvete logo após acordar pode ter efeitos positivos para o cérebro, melhorando o processamento de informações e a atenção. A pesquisa publicada nesta semana comparou a atividade cerebral de pacientes que saborearam a sobremesa gelada logo depois de acordarem, com a de pessoas que não incluíram a iguaria em seu cardápio matutino. Os resultados indicaram que aqueles que tomaram sorvete demonstraram melhores tempos de reação a um desempenho mental mais elevado do que quem não tomou. Uma análise posterior também constatou um aumento nas ondas alfas de alta frequência, associadas aos níveis mais altos de atenção e capazes de reduzir a irritação. Os pacientes de estudos foram testados uma segunda vez e ao invés de tomar sorvete, a primeira coisa que fizeram após acordar foi beber um grande copo de água gelada. Nesse caso, os níveis de alerta e capacidade mental também foram mais altos do que a média, mas não alcançaram os atingidos pelo sorvete. Ainda é necessário realizar mais testes para determinar se algum ingrediente específico na composição pode ser responsável por turbinar o cérebro temporariamente. O coordenador da pesquisa também quer descobrir se o sorvete pode ser um gatilho para emoções positivas e níveis mais altos de energia. Então é isso pessoal, gostou do vídeo? Dá like e se inscreva no nosso canal. Até mais, valeu!